Então eu acho que tem que ficar registrado, esse vídeo não pode constar dos anais. Ricardo Salles. Senhoras e senhores, senhor presidente, antes de adentrar na fala prevista aqui na nossa audiência, vou aproveitar a oportunidade para, no âmbito da instrução processual, fazer juntar aos autos a mídia recebida e veiculá-la aqui na nossa apresentação, em especial, conforme adiantado a alguns deputados, inclusive o deputado Valmir e outros, nós recebemos uma documentação que instrui os autos e seria importante do conhecimento de todos. E logo a seguir, a nossa continuidade da audiência. Por favor. Pode passar. Pergunta, Paulo, a você. O INCRA trabalha para garantir o principal direito dos assentados, a posse definitiva do lote. Neste vídeo, vamos mostrar a realidade dos projetos de assentamentos do sul da Bahia, um retrato do que acontece nos mais de 9 mil assentamentos espalhados pelo Brasil e o que estamos fazendo para mudar essa realidade. No assentamento Rosa do Prado, a área comum é arrendada irregularmente por lideranças, a revelia dos assentados. Olha aí, a manada do gado, há 27 anos, chega desse tamanho aí e vai embora a vaca parideira, vai embora vacas com 20 arroba, com 18 arroba. O INCRA vem apoiando os assentados no enfrentamento das ameaças. Dentre outras ações, solicita o envio da Força Nacional de Segurança para os assentamentos da região e assina portarias, criando força-tarefa para atender os assentados. Ao fazer a supervisão dos assentamentos na região, agentes do INCRA e da Polícia Federal têm encontrado áreas comuns arrendadas irregularmente e com criação de gado. Opa, não abriu não, senhor. Pode dar uma mensagem aqui para o fazendeiro de caminho. Poxa, é o fazendeiro que tem a chave daqui, senhor? A chave é essa. Essa é a atenção que você é bom. Ele tem onde... É, é. Nossa necessidade, vamos abrir, né? A gente vai ter que fazer vistoria, não tem como a gente esperar fazendeiro para abrir em um assentamento, não tem como. Bom, estamos aqui agora entrando na área coletiva, onde estava fechada. Por conta dessas ilegalidades, os créditos ofertados pelo INCRA, os assentados da reforma agrária, não chegam a quem realmente precisa. Tem que pedir também, é, para a gente, para eles ajudarem também, para a gente produzir aqui, né? Vem recurso para a gente, porque a gente nunca pegou recurso aqui, sim, para a produção. Já fizemos projeto aqui, já assinamos duas vezes, mas nunca recebemos nada, nunca recebemos nada, nunca chegou nada para a gente aqui. Além disso, os movimentos contrários à política de distribuição e regularização de terras, tiram dos agricultores tudo o que eles produzem. É 16 anos que nós vivemos aqui, tipo assim, trabalhando em cativeiro, que nós nunca tivemos condições. Nós trabalhamos, mas tudo o que nós faz, é de si, dá água abaixo para que os militantes tomem conta. Apesar de todos os desafios, o INCRA atua incansavelmente para garantir o direito à terra a esses produtores. É muito emotivo, nós estamos muito emocionados, porque não esperava isso nunca, não. E áreas antes arrendadas irregularmente são agora produtivas, utilizadas por quem detém a titularidade da terra. Esse é o papel do INCRA. Estamos ao lado dos produtores para continuarmos juntos trabalhando para o Brasil crescer. Obrigado, senhor presidente. Sou juntada, então, aos autos dessa mídia recebida e inicio a minha fala, peço que pode iniciar o tempo. Vídeo ou fala de outra pessoa. Já tem julgado decisão, assim, de plenário, onde deputados usaram vídeos e o presidente disse que não podia. Então, eu acho que tem que ficar registrado. Esse vídeo não pode constar dos anais. Se o relator quiser que conste dos anais, tem que fazer uma requisição específica, mas ele não pode usar no seu tempo de fala, outra fala ou outro vídeo. Pela ordem, presidente. Ele é relator, presidente. Ele tem o local de fala a hora que ele quiser. Eu vou responder à deputada Glaze. Ele tem o local de fala e não o vídeo de luz, assim, forma aleatória. Relatou, mas não pode. Deputado, nós já vamos descontar o tempo que V. Exª solicitou. E após consulta, a deputada Glaze e a Secretaria-Geral da Mesa nos foram informados que a vedação de reprodução de vídeo não se aplica à relatoria da CPI por se tratar de produção de provas. Então, o relator está apresentando. Podemos começar, então. O relator está apresentando.